A receita de hoje é hambúrguer caseiro e artesanal. A primeira coisa que a gente faz quando a gente vai fazer um hambúrguer é a escolha da carne. Eu aqui optei por fazer com fraldinha, 30% de gordura, 70% de carne. Para fazer um hambúrguer você precisa de uma porcentagem de gordura. Primeiro a gente trabalha a carne sem absolutamente nada. A gente bate a bolinha de carne agora para tirar o ar de dentro dela. Agora é só moldar. Já está praticamente moldado o hambúrguer. Eu vou usar um molde, mas se você não tiver um molde você pode também fazer na mão. Vamos fazer um na mão então para vocês verem como é que fica na mão? Então tá aí, gente. Aqui você tem um feito com aro e um feito na mão. Agora nós prensamos um pouquinho aqui porque ele vai chegar na frigideira e ele vai encolher. Então a gente deixa um espacinho aqui para ele não encolher muito. Na hora de levar ao fogo a gente coloca sal e pimenta. Frigideira bem quente com um pouquinho de óleo. Nós vamos colocar nossa carne. Agora a gente não mexe nela. Para ter um hambúrguer ao ponto, não vai mais ou menos três minutos de cada lado. Gente, eu vou mostrar para vocês três tipos de hambúrguer. O primeiro vai ser um cheese salada, o segundo vai ser um cheeseburger e um terceiro um pouquinho mais sofisticado de gorgonzola com gorgonzola que fica uma delícia. Você pode colocar uma gotinha de água para dar tempo do queijo derreter. Gente, hambúrguer pronto. Agora nós vamos deixar descansar, como a gente faz com todas as carnes assadas na churrasqueira. Dá um tempo para que todos os líquidos voltem ao lugar e deixa a carne descansar um pouco. Se você gosta de bacon, fica aí a sugestão. Você coloca o bacon. Mesmo esquema da carne, não mexe. A hora que estiver bem caramelizadinho de um lado, a gente vira. Nós temos três tipos de pão aqui. Esse é o pão australiano, esse é o pão de batata e esse é o pão com gergelim. Como o meu pão tá muito fresco e eu não tô conseguindo espalhar a manteiga, eu vou colocar a manteiga direto na frigideira. Deixar ele bem gostosinho. Bacon prontinho, bem crocante como deve ser. Vamos montar, gente? Esse lançamento aqui da Ciamara, American Burger. Ele já vem com mostarda, ketchup. Pronto aqui o nosso cheese salada. Vamos montar agora cheese burger com bacon. Esse daqui então vai ser gorgonzola, bacon, rúcula no pão australiano. E aqui você tem então três versões de hambúrguer que você pode fazer na sua casa. Um cheese salada com bacon, um cheese burger com bacon e um mais sofisticado no pão australiano com gorgonzola e rúcula. Um cheese salada com gorgonzola 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 com g